Olá, maravilhosos e maravilhosas! Mais um dia do nosso desafio dos 28 dias da gratidão. E chegamos ao 11º dia! Ai, que delícia! E hoje nós vamos falar sobre as nossas manhãs, como que a magia da manhã transforma a nossa vida. E isso a gente já ouviu em vários lugares, né? Quem já estudou o livro O Milagre da Manhã e tudo mais, sabe o tanto que é importante utilizar as manhãs para o crescimento pessoal. E agora vamos ver dentro do nosso estudo da gratidão, como que as manhãs podem fazer a diferença. Porque assim, a forma mais simples para garantir que o seu dia seja repleto de magia é preenchendo as manhãs com gratidão. Quando você coloca a gratidão na rotina matinal, você sentirá e verá os benefícios mágicos ao longo do dia. Você já começa com o pezinho ali na gratidão. Olha só, todas as manhãs são cheinhas de oportunidade para agradecer. Isso não faz você se atrasar, por quê? Enquanto você está fazendo a sua rotina normal da manhã, você vai agradecendo. Agradeça a sua escova de dente, a pasta de dente, a água da torneira. Agradeça a cama que você descansou. Agradeça, encha a sua manhã de gratidão. Por quê? Enquanto você está focado pensando em que agradecer, você não vai ter espaço para pensamentos negativos. Você sempre vai estar focado na gratidão e o seu dia vai seguir no piloto automático fazendo com que você sinta-se mais feliz, mais confiante, procurando sempre mais coisas para agradecer. É automático isso. Agora, se você já levanta com pensamento negativo, ai que saco, tem que levantar, ai que saco, por que eu tenho que fazer isso? Ai meu Deus, o que você vai atrair para o seu dia? Agora, exatamente isso que você está vibrando. Então, lógico que você já sabe qual será a nossa prática de hoje, não é mesmo? Ou melhor, qual será a nossa prática de amanhã, porque eu suponho que vocês estão sempre vendo os vídeos um dia antes da prática, para a gente já saber como que nós temos que começar o nosso próximo dia da gratidão. Então, bora lá! Então, vamos para a tarefa do dia. Quando você acordar para um novo dia, antes de você se levantar, antes de você fazer qualquer coisa, diga as palavras mágicas, muito obrigado. Diga muito obrigado pelo fato de você estar vivo e que mais um dia de vida lhe foi dado. Sua vida é uma dádiva. Todos os dias são dádivas. E quando você pensar nisso de verdade, é impossível de compreender que qualquer um de nós acordaríamos pela manhã sem agradecer por um novo dia. Se você acha que um novo dia não é uma grande coisa, então apenas tente perder um. Não importa quanto sonolento você está, ou se o seu despertador te acordou para o trabalho, ou se você está dormindo durante o final de semana, no momento que você acordar, diga as palavras mágicas, muito obrigado por mais um dia de vida. Diga obrigado pela boa noite de sono que você teve. Você é feliz o suficiente por ter dormido na sua cama com seus lençóis e com seu travesseiro? Muito obrigado. Quando os seus pés tocarem o chão, diga muito obrigado. Você tem banheiro? Muito obrigado. Você é capaz de abrir a torneira e imediatamente receber água fresca e limpa? Toda manhã? Muito obrigado. Imagine todas as pessoas que cavaram as valas para colocar os tubos hidráulicos em todo o seu país, por toda parte da sua cidade e ao longo de todas as ruas até a sua casa. E então você consegue abrir a torneira e receber água limpa e quente. Muito obrigado. Enquanto você pega sua escova e passa de dente? Muito obrigado. Sem eles, seu dia não começaria tão agradável. Muito obrigado pelas toalhas, pelo sabonete, pelo espelho e por tudo que você tem no banheiro e que você usa para se sentir revigorado, acordado e pronto para começar o dia. Enquanto você se troca, pense no quão afortunado você é por ter roupas para escolher e se vestir. Muito obrigado. Pense nas pessoas que foram envolvidas na fabricação de todas as peças de roupas que você vai usar e vestir no dia. É provável que as roupas que você colocou no dia vêm de muitos países ao redor do mundo. Muito obrigado por todo mundo. Você tem sapatos? Você é sortudo. Imagine a vida sem eles. Muito obrigado por ter sapatos. Faça hoje ser tão bom quanto possa ser por praticar a gratidão concentrada e colocando a mágica na sua rotina matinal. Do momento em que você abrir seus olhos até você calçar seus sapatos ou terminar de se arrumar, diga as palavras mágicas. Muito obrigado. Não importa se você não toma banho ou se veste nas primeiras coisas que você faz de manhã. Você pode ainda usar essa prática da manhã mágica como um guia e aplique em toda a sua rotina da manhã. Se você acordar e tomar café da manhã primeiro, então, enquanto você toca e usa cada coisa para o seu café da manhã, diga as palavras mágicas. Muito obrigado. Agradeça por sua manhã com café, chá ou suco de frutas. Eles fazem sua manhã tão agradável e te fornecem energia para o seu dia. Todo dia, sem exceção, eu digo obrigado enquanto eu tiro os meus pés da cama e de modo que ambos os meus pés toquem o chão pela primeira vez todo dia, eu digo muito obrigado. Enquanto eu caminho em direção ao meu banheiro, eu digo as palavras mágicas muito obrigado em minha mente em cada passo. Então, eu continuo dizendo muito obrigado em minha mente enquanto eu toco e uso cada coisa no meu banheiro. Então, é isso. Quando você acordar para um novo dia, antes de você fazer qualquer coisa, diga as palavras mágicas. Muito obrigado. Desde o momento que você abrir os olhos até você terminar de se arrumar, diga as palavras mágicas. Muito obrigado em sua mente por tudo que você toca e usa. Ai, meus amores, que delícia só de imaginar que nós vamos começar o nosso dia dessa forma. Que delícia, que maravilha! Começa sorrindo para o espelho. Olha, vê o quanto você é maravilhoso, o quanto você é perfeito. Não é mesmo? O quanto você é privilegiado. Até porque, se você está assistindo isso aqui, é porque você tem, pelo menos, internet. Não é mesmo? Super privilegiados. Então, muito obrigada por chegarem até aqui. Não esqueçam de deixar o like no canal. Deixem comentários, compartilhem com os amigos. E vejo vocês amanhã. Muito obrigada! Tchau, tchau, tchau.